Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é David e vamos gravar mais um dia do desafio diário de Red Dead Redemption Online. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, não esquece de deixar o seu like, ele é muito importante para a divulgação do canal e ativa também o sininho para não perder os próximos vídeos. Quero mandar um salve aqui para o comando Los Peyotes, que é o meu comando aí de GTA e de Red Dead. Se você se interessar em participar, na descrição desse vídeo tem o link aí onde você pode estar entrando. Tem também lá a minha ideia da PSN, caso queira, também pode me adicionar aí, vou adicionar todo mundo, vamos jogar junto aí assim que possível. Agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Hoje, boa parte aí dos desafios de hoje você vai conseguir cumprir aqui no deserto. E chegando aqui na cidade de Armadillo, pessoal, você precisa aí preparar hoje a carne de caça. Aqui você sabe que o coelho é um dos animais que te dá carne de caça. Essa região aqui, pessoal, é uma das regiões mais fartas de coelho. Então chegando em Armadillo aí, ativa o seu olho de águia, que você vai conseguir matar muito coelho por aqui, pessoal. Estou dando essa área aqui, porque hoje os desafios estão concentrados muito aqui no deserto. Mas você sabe aí que o coelho está disponível em vários lugares do mapa. Depois que você matar o coelho, você vai esfolar e aí você vai conseguir a sua carne de caça. Depois você vai numa fogueira, coloca algum tempero, que você vai concluir o seu desafio aí de preparar três carnes de caça. Essa aqui é a região do mapa onde eu me encontro. A entradinha aqui de Armadillo é nessa região aqui que você vai conseguir pegar vários coelhos. Mas fique à vontade para pegar coelho aonde você quiser no mapa. Vai ser bem tranquilo. Um outro desafio que você vai conseguir concluir bem ao lado de Armadillo é Sálvia Vermelha. Aqui tem vários pés aqui da Sálvia Vermelha. Vou mostrar a localização do mapa onde você pode encontrar elas. Bom, estou mostrando aqui que eu peguei dois pés. Aqui bem perto de mim tem mais dois. E um pouquinho ali afastado, nada assim muito longe, que você pode ir até pé. Você vai encontrar mais três. Vocês sabem que isso depende de jogador para jogador. Pode ser que nesse ponto aqui já tenha seis pés para você. No meu caso apareceu apenas quatro. Então por isso eu tive que me locomover ali um pouco mais distante. Mas nem tão distante assim pessoal. Eu vou mostrar o mapa para vocês e vocês vão olhar aonde que eu me encontro. Bom, estou aqui na região de Mercer Station. É bem do lado de Armadillo pessoal. Tem esses três pontinhos aí que você vai conseguir pegar a sua Sálvia Vermelha tranquilamente. Pessoal, agora olha esse mapa aqui. Essas são todas as localizações do Abutre. Eu marquei aquele ponto ali. É pertinho de Armadillo pessoal. Aonde a gente já se encontra aqui no mapa. Então vem aqui nessa região para você conseguir pegar o seu Abutre. Perto de Armadillo existe uma sequência de postes pessoal. Vem aqui pela manhã. Eu vim aqui no finalzinho da madrugada. Consegui pegar apenas um em cima do poste. Mas vem pela manhã que você vai conseguir pegar vários em cima desses postes aqui pessoal. Então você vai em Armadillo. Sobe até o norte pela linha do trem. Quando você estiver voltando pessoal. Vai dar respawn aqui nos Abutres em cima do poste. Você vai conseguir pegar vários aqui. O desafio de hoje. Você precisa pegar apenas dois. Mas faça isso que eu estou te falando. Que você vai conseguir pegar ele facilmente. Vou abrir o mapa pessoal. Para vocês verem o lugar que eu estou falando. É que você vai subir ali para cima de Twin Rocks pela linha do trem. Depois você desce pessoal. E você vai encontrar vários Abutres aí em cima dos postes. Pessoal essa aqui é uma legenda de um mapa que está na descrição desse vídeo. Ele está em Full HD. Então olha aqui na legenda que tem vários símbolos de esconderijo de gangue. Tem ali nascer do sol, do dia, noite, pôr do sol. Vou colocar agora vários mapas. Onde você vai conseguir visualizar a localização dos esconderijos. Pela legenda pessoal. Vocês conseguem identificar aqui vários pontos onde existem aí gangues. Vocês sabem que no dia de desafio. A Rockstar costuma nerfar esses itens. Mas tem uma estratégia para você fazê-los da respawn. É a mesma estratégia que eu utilizei no vídeo de ontem. Quando você chegar perto de um esconderijo. Você vai marcar o caminho pelo mapa. E vai andar em modo de câmera cinematográfica. E vai ficar olhando para o mapa. Veja agora este exemplo aqui. Eu sei que nessa região aqui tem um esconderijo de gangue. Porque eu já li no mapa. E mostro o que aqui tem. Então eu marquei ali no mapa. Comecei a cavalgar. Peguei velocidade pessoal. Vou entrar em modo de câmera cinematográfica. Entrei em modo de câmera cinematográfica. Você aperta o touch e segura. E você continua indo pelo caminho. Quando você coloca em cinematográfica. O cavalo segue o caminho que você marcou. E aí pessoal. Se tiver o caminho longo. Você abre o mapa. Para dar uma olhadinha como que está indo. E de repente. Olha lá pessoal. Você forçou aí o respawn de uma gangue. Então faça isso aí nos pontos do mapa. Que você vai conseguir achar esconderijo de gangue aí. Facilmente. Essa estratégia pessoal. Não vai dar certo 100%. Mas vai funcionar em muitos casos. E muitas vezes. Eu digo até que na maioria dos casos. Quando você passar por um acampamento. E ver que não tem ninguém pessoal. Mas você vê que tem ali uma fogueira acesa. Ou alguma coisa. É porque está perto de dar um respawn pessoal. Então você se afasta. Marca de novo no mapa. Faz o que eu fiz agora dessa vez. Que com certeza. Você vai conseguir achar aí dois esconderijos hoje. E cumprir o seu desafio. Agora já fora do deserto pessoal. Vamos atrás do ganso. Aqui em Steel Alter Creek. Uma região que você já conhece. Mostra aqui em diversos vídeos. Você vai conseguir encontrar aqui o ganso facilmente. Caso você não encontre aí os dois gansos. Que você precisa da primeira vez que você vier. É só você se afastar um pouco. E voltar para essa região. Que você vai conseguir pegar facilmente pessoal. Muito tranquilo aqui. Não é tão afastado da região que você estava aqui ao deserto. Então você vai conseguir cumprir aqui muito fácil. Pegar os gansos aqui. Também tem pato aqui nessa região. Caso queira pegar a sua carne de caça nessa região. Também vai ter pato aqui para você pegar. Essa aqui é a região que eu me encontro. Steel Alter Creek. Perto de Tibis Landing. O último desafio de hoje pessoal. É você participar de um conflito. E matar três players com flecha. Caso você ainda não esteja com seu arco. Chame seu cavalo. Equipe sua flecha. Aperte o botão de Start ou Options. Vá em Mapa. Procura aí o ícone de conflitos. No caso isso aqui pessoal. Aperta o Triângulo aí no caso do Playstation 4. Y no caso do Xbox. E vamos esperar começar a atividade. Por aqui é o jeito mais fácil de se fazer isso. É o jeito que você vai encontrar menos travamento no jogo. Para entrar em séries de conflitos. Feito isso. É só esperar e carregar o conflito. E ir atrás de matar os três players com a flecha. Se você tiver flecha explosiva ou incendiária. Vai ficar muito mais fácil para cumprir a atividade. Bom. Chegando no conflito pessoal. É só ir atrás dos players. E matar três. Eu repetindo aí. Se tiver com a explosiva ou com a incendiária. É muito mais fácil. No meu caso aqui. Usei a flecha explosiva. Matei vários aí pessoal. Até com certa facilidade. Você não precisa ficar mirando muito. Atira perto do pé. No peito. Aonde que a mira aparecer pessoal. A incendiária. E a explosiva mata de primeira. Então. É muito fácil. Faça isso aí. Que você vai conseguir cumprir aí. Facilmente. O vídeo de hoje era esse pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E espero que as dicas ajudem vocês. Por favor. Se eu te ajudei. Deixe o like no vídeo. E se possível. Deixe um comentário aí. Falando sobre o esconderijo de gangue. Se a estratégia de utilizar. A câmera cinematográfica. Deu certo ou não. Muito obrigado a todos que assistiram. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.